Hoje eu vou ensinar vocês a baixar e instalar o MadBang Paint, um programa de desenho para você que está iniciando na arte digital, desenhar no tablet ou no computador, esse aplicativo é muito bom e é gratuito galera, então você vai abrir aqui o Play Store e vai escrever aqui o nome MadBang, que já apareceu aqui, MadBang Paint para desenhar, clicar em instalar, é só esperar o processo acontecer, aí fica a seu critério aí, dependendo do tipo de projeto que você faz, depois em outro vídeo eu explico melhor essa questão de editar a página inicial, por enquanto eu vou ficar com a que ele está me oferecendo aqui. Inclusive você pode fazer um timelapse aqui, se você ativar esse íconezinho aqui, ele salva o seu desenho, vai gravando a tela e acelera o processo, para a galera que gosta de postar desenho no Tik Tok, fazendo rápido no Speed Art, é uma ótima opção. vamos lá, vamos criar aqui, aqui ele vai te dando orientações sobre ferramentas, você pode desenhar linha com ferramenta pincel e apagá-las com a ferramenta borracha, isso é óbvio, né? Próximo, pode utilizar ferramentas de linha de tinta, tal, 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 áudio de tinta, esse aqui tem todos os programas de desenho, né? É bem básico, vou usar o tool rápido para aprender mais sobre as ferramentas, e aí está a nossa página inicial, tá vendo? Você pode usar para fazer o desenho deitado, ou você pode usar o desenho em pé, fica a seu critério. aqui em cima nós temos aqui a caneta, tranquilo, aqui nós temos a borracha do lado, tá vendo? Ela apaga o seu traço, e outra coisa, se você traçar e se arrepender, não quiser usar a borracha, você pode vir nesse ícone aqui embaixo, e apertar o botão voltar, ele desfale, é como se fosse o ctrl z do computador, bem prático. Aqui no canto esquerdo, nós temos aqui as ferramentas que a gente pode trabalhar, aqui ó, rotação, aqui é para escolher a cor que você quer usar, na sua caneta, no seu pincel, né? e esse ícone aqui é muito interessante, que é a aba de camada, ó, abri aqui agora a aba de camada, para que que serve isso aqui? Isso aqui para a galera que pinta, que desenha, é muito útil, a camada inicial aqui ó, eu faço um traço, vamos começar aqui ó, faço um traço qualquer, uma bolinha, gente que eu fiz aqui, no rostinho, aí eu aplico uma nova camada aqui ó, vamos lá, clica no mais aqui, pode ser na camada, vou botar a camada de 8 bits aqui ó, ficou a camada 2, tá vendo? Na camada 1, eu baixo a opacidade aqui ó, fica bem clarinho, tá vendo? Na camada 2, eu vou fazer agora a line art do meu desenho, aí o que que a gente faz aqui ó? Finge que eu tô, vou dar uma ampliada aqui, finge que aquele primeiro ali foi um esboço, o segundo aqui seria a arte final, certo? Aqui ó, vou fazer um desenho bem simples aqui, beleza galera? Só para você ter uma noção. cabelinho, só para dar um nortezinho, beleza? Básico do básico. Aí, essa camada 1, eu aplico nesse olhinho aqui ó, e ela some ó, vai e volta ó, o esboço, o esboço sumiu, certo? Estou com a camada de line art. Aí, eu vou adicionar uma nova camada aqui ó, camada 8 bits. Pode usar a camada de cores aqui em cima, a camada de cores, a camada 3. Desci a camada 3 para baixo, com as setinhas aqui embaixo, e aí eu escolho uma cor aqui, vamos lá, vamos escolher uma cor. Tá vendo aqui na face lateral esquerda? Essa barra HSV, eu estou manipulando aqui para encontrar a cor de pele, tá vendo? O tom de pele que eu quero, ó. Aqui nessa barra aqui, eu controlo o branco, aqui ó, o tom de branco que eu quero, até chegar no grau que eu quero. E na barra de baixo, o tom de preto, o peso do preto, ó. O traço aqui está com 3 pixels, mas eu posso aumentar a grossura do brush. Então vamos lá. Aqui ó. Estou passando a caneta para a esquerda, eu estou aumentando a grossura do brush, ó. Ampliei o desenho, na camada 3, no caso a camada de cores, vou fazer a pintura. E aí, o que acontece? Eu pinto e não borro. Certo? Eu pinto e não borro o desenho. Eu acho que esse programa no computador, ele tem mais recursos, tá ligado? Tem mais recursos de ferramentas, de brushes, de efeitos. Mas é um programa bem legal para a galera que está querendo começar na ilustração digital. E não está afim de pagar um programa pago como o Clip Studio. Que é um programa que, assim, com certeza é mais completo, né? Aí galera, é bem legalzinho, ó, tá vendo? Vou pegar o branco aqui. Para preencher o espaço do olhinho. Bem basiquinho. Pega um verdinho aqui, ó. Aí você vai dosando aqui nas barras aqui, ó. Faço o olhinho dele. Aí pego o marronzinho. Então faço o cabelinho dele. Bem simples, bem, bem simples. Lembrando que esse vídeo aqui não é um vídeo para ensinar a desenhar não, tá galera? Tanto que o desenho está bem basiquinho mesmo. É só para mostrar para vocês as ferramentas do programa. Para você ir pegando a mãe aí. Para quem está aprendendo a VR em tablets. Esse programa funciona em tablet e celular. Só que o celular eu acho a tela muito pequena para desenho, né? E o celular, ele não tem celulares que não vem com a caneta. Então você não tem um controle de pressão legal. Existem alguns celulares que você tiver acesso, que tem caneta, que dá para usar também. Apesar da tela pequena, você consegue fazer uns trabalhos legais. Então eu recomendo o MadBang para tablets e celulares. E para computador também. Em outro vídeo eu mostro como é que é a instalação no computador. e a diferença que ele tem em relação ao tablet. Olha aí, ficou legalzinho, tá vendo? Vou pegar aqui uma cor azul. Ficou muito escuro. Olha aí, vou pegar a camineta dele. Olha aí, show de bola. Vou mostrar aqui o traço. Chão de bola, né, galera? Então é isso. Agora, para salvar o desenho, fiz o trabalho aqui. Você vai clicar nessas três setinhas aqui, salvar como. Aí você vai escolher, vai botar o nome do desenho, vai escolher o local que eu quero salvar. Existe um acervo online, que eu não sei se ele é disponível para quem tem a conta gratuita. Não sei como é que funciona, mas eu vou botar no acervo local, que é a pasta do meu tablet. Sendo que toda vez que você clicar nisso, vai abrir propaganda, que é onde eles ganham dinheiro, né, galera? Então o desenho já foi salvo lá no acervo offline, que é na pasta do meu aparelho. E é isso aí. Claro que você pode fazer um desenho muito mais elaborado, com muito mais ferramentas. E depois a gente vai estar falando sobre isso. Se você gostou do vídeo, galera, não esquece de se inscrever no canal aí. Não esquece de curtir, deixar algum comentário, tirando dúvida, sugestão aí, que eu vou estar aí respondendo as perguntas de vocês. Valeu? Valeu, galera. Até o próximo vídeo.